Música Pesamiga sonou a malandra, ela disse que é isso e agora vambora Perguntando o nome da menina, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isa, Isa, Isa adora, Isa, Isa, Isa adora Isa, Isa, Isa adora Isadora senta e rebora Isadora senta e rebora Isa, Isa, Isa Dora, Isa Dora, senta e rebola Isa Dora, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Isa Dora, senta muito, hein Isa Diga chorou a malandra, ela disse que eles, e agora vim embora E botamos o nome da minha filha, ela disse prazer, meu nome é Isa Dora Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora Isa Dora, senta e rebola Vem por cima de mim, pertenca Sobe por cima de mim, pertenca Vem por cima de mim, pertenca Sobe por cima de mim, pertenca Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora Isa Dora, senta e rebola Isa Diga chorou a malandra, ela disse que eles, e agora vim embora Perguntamos o nome da minha filha, ela disse prazer, meu nome é Isa Dora Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora Isa, Isa, Isa Dora Isa Dora senta e rebola Isa Dora senta e rebola Isa Dora senta e rebola Isa Diga chorou a malandra, ela disse que eles, e agora vim embora E botamos o nome da minha filha, ela disse prazer, meu nome é Isa Dora Isa, Isa, Isa Dora Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa Dora, cê tá irreposta Vem por cima de mim, perpenta, sobe por cima de mim, perpenta Vem por cima de mim, perpenta, sobe por cima de mim, perpenta Isa, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa, Isa Dora, Isa Dora, cê tá irreposta